É agora, galera. Bom dia, Dinho. Galera, a gente tá na Twitch também, tá? A marcação do jogo tá errada. Bruno Cordeiro, como assim, Bruno? Yuri, você já sabe, né, como é que faz esse evento, Yuri? Arrocha, meu chefe. Bom, Dead Eye não dá pra usar. Não dá pra usar Dead Eye, não sei nem o que que eu fui tomar. Como? We'll burn you with the lead! Barrio de. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. aqui não a morrer no final a mano as máscaras já estão liberadas do cavalo ainda não a nossa galera 556 lá que aí sim mano essa foi poda se não fosse eu e uri mas tinha perdido na gente vou ficar na twitch também sabe dez aí sim mano mas que tu marcou a live na twitch como red dead 1 a vou arrumar aí senhor e aí e aí e aí e aí a mvpzão de novo bravo pesado dessa vai pro canal galera cara Wili matou geral em nojento é bom galera é para que